Olá galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório, eu tô começando bem chique, porque não, eu vou falar de boinha café, tá de boinha de boinha o que? porque eu sou chique tá rica? eu sou rica, essa é a minha nova casa tá eu quero ver então lá dentro me dá uma chave encerrada e não abre, eu vou ter que voltar na imobiliária porque vocês não acharam errado eu comprei né, vocês viram, cara eu tenho uma piscina de 100 né, faz um quarto pra mim cunhada dá uma refrigo, eu tô conseguindo abre pra mim que as minhas elas são postiças o que que você falou que é isso aqui? suco, suco detox, olha o que você vê suco detox o que? suco detox, vinho! suco detox de vinho isso é vinho, ah, suco detox de vinho, nunca vi isso Eu tenho que mudar esse negócio, eu quero uns banquinhos bem bonitos aqui na frente. Eu queria entrar então, sair da tua casa. Traz a esquerda um pouquinho. O meu marido está aqui, né? A titula. Vou ver? Ele está? Olha ali, olha o cara que é o dono da casa. O dono da casa. O dono da casa. Pode entrar, moça. Ele é o... Mordomo. 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 Mordomo de mordomo lá. Olha aí, não vai entrar na tua casa. Não vai entrar na tua casa. Porra, já vou calma. Calma. Estou aqui aberto. Então, galera, o vídeo de hoje é o seguinte. Estou na casa do meu marido traidor. É só no bebê. Hoje eu descubro se aquela desgraça está me traindo de verdade ou não. É vida seco. Olha, não posso gritar na frente da casa dos outros, né? Ah, é dos outros então. Claro. Mas ainda não terminei de pagar a desgraça, né? Meu marido tem que pagar. Onde você está, velho? Ô, cara, ele tem 500 câmeras aqui, né? Meu Deus do céu. Vai passar vergonha? Então, o vídeo de hoje é o seguinte. Gente, estou atrás do meu marido traidor. Vocês viram que tem mulher no rolê. Eu vou pegar quem é a mulher do rolê. Pra isso eu estou... Tomando suco. Calibrando. Passando o teu companheiro. Que suco ruim, hein? Para de beber. Enquanto isso, eu vou na minha nova casa. Essa... Tô linda. Banda tirar aqueles... Olha, não custa nada sonhar, né? Né? Gente, não é minha casa verdadeira, mas não custa nada sonhar. 2022 está aí no começo do ano, né? Vai que, né? Vamos botar na porta. Será que me atende? Vai. Ela vai dizer... É a empregada que chegou? Sou? Se eu puder gravar lá dentro, eu sou. Ah, verdade. Uma vez eu passei aqui... Ô, o marido não vai assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que ele não vai assistir esse vídeo. Uma vez eu passei aqui, Dani... Ô, tinha uns homens fazendo foto. Tudo pelado com os ursinhos na frente. Que? A gente ainda ficou louco com o... Nossa. Então, tinha umas mulher. Tem umas mulher. Tem umas mulher. Tá. Então, ó. Aí, o que que eu fiz? Vem cá. O que que eu fiz? Eu comprei muita comida. Porque o meu marido... Nossa. Ele é praticamente... Olha lá. Ele vive... Ele funciona de comida. Ele é praticamente movido a comida. É. Então, como que eu vou almançar o homem? Com comida. Com comida. Olha. Então, eu vou chegar sem ser chamada no rolê... Com comida. Ela é inteligente. Bêbada, né? É verdade. Ó. Vai passar viasco, né? Ela tá bebendo. Eu sei que é bebida. Ela vai fazer barraco. Alô. Deixa. Aí é legal. Vou gravar. É. Nossa. Dá pra ver que é ruim. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Olha. Ainda tá na casa. Para de andar. É justo. Você vai. Vamos atrás dele? E vocês podem me chamar da louca nos meus vídeos. Capaz. Não é, Luida? Olha. Vamos. Ó, tá cantando. Eu sei onde ele tá. Ele vai me mandar louca. Aonde? Eu falei que ia levar comida. Só que eu tenho que chegar de surpresa. Ele falou assim, ó. Me avise que a gente vai chegando. Sonho. Olha a Jana avisando. Minha pau. Ó, mas a traíra tá ali, ó. Aí, é você. O celular. Se não der o celular, não entra no carro. Confisca. Passa. Vai, confisca. Aí. Perdeu. Pronto. Eu tô do seu lado. Sim, ela não me deu dinheiro. Eu tô do seu lado. Ah, não tem como ela deu durante essa internet? É. Pobre. Vamos, café. Galera. Estão chegando no local. Ah. Agora a gente descobre. O que foi, Luida? Você viu que eu vou pegar as coisas? Não. Eu vou lá? Não, eu vou pegar aqui as coisas. Não precisa chegar lá. Não. Eu vou lá. Não, Luida. Eu levo as coisas. Sério, não. Tô gravando. Pô, a gente tá gravando. E por que que eu não posso ir lá? Não, por nada. A gente tá gravando agora. Não pode chegar lá. Vai atrapalhar, hein? Não, Jana. Não, eu vou lá. Olha, Jana, segura. Não, eu vou lá. Não, eu vou lá. É sério, não. Aonde que é? Eu vou lá. É aqui, ó. Não, ela não vai. É pra lá. Tá bom, a gente não vai. A gente não vai. Já não, a gente não vai. Tá, beleza. Vamos pra casa. Quem quer esconder lá? Nada. Não vai comer. Eu acho que eles tão gravando. Tá. Tá gravado e eu volto. Então tá, então. Tem um que deu, né? Tem um que deu, né? Deixa ali, deixa ali. Deixa ali. Deixa ali. Deixa ali. Deixa ali. Deixa ali. Ah, tá bom. Tchau. Os copinhos estão ali? Tá, tá ali. Tudo ali. Não, vamos fingir. Vamos fingir que a gente vai embora. 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 Ai, que jojopê. Tu viu que estranho? Do nada, cara. Agora eu não tô gostando, Jana. Porque tipo assim, se for outra pessoa, eu não quero mais cunhada. Acho bom não. Eu já queria que ele me livrasse. Se ele me livrasse de você e agora ele arrumar um. Não dá. Melhor ficar solteiro. É, eu torço pra ele ficar comigo ou ficar solteiro. Porque se ele arrumar outra, ele vai arrumar uma pior que eu. Não, eu vou deixar. Eu tô com você, né? Pode deixar. Vou te ajudar. Aham. Eu vi você. Oh, mas foi estranho, foi, cara. Foi estranho, né? Foi muito estranho a atitude dele. Foi muito estranho a atitude dele. Estou gravando. Nunca teve problema de eu chegar aqui. Nossa, é verdade. Nunca. Tu já veio aqui trazer coisa? Fale que foi. Estranhíssimo café. Aí tem coisa. Eu esqueci que eu vim desse site. Eu devia ter vindo de banho. Ô, Dani, vai se mostrar muito aí, Dani. Não se amostra. Não se amostra muito aí, não? Ai, estão lá na curva, estão. Olha, depois da curva. Alex, vem por lá. Calma, calma, Dani. Se esconde. Eu vi a cabeça do Jeff. Vai, 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 vai. Ai. Nossa. Você ouviu uma mulher? Tu tá procurando coisa? Segura com o papai. Ó. Que doida. É sério mesmo, Jana? É sério? Não, Jana. Volta aqui. Ó a cobra aí, ó. Cobra. Você vai lá cair? Ela tá bêbada, eu acho. Ela tomou muito deg. Ela foi no banheiro. Aquele deg, aquele vinho, deu uma brisa nela. Vamos espiar aqui, Dani. Um brilho, como diz? Vamos espiar aqui, Dani. Vamos espiar. Vamos espiar. Vamos abandonar ela. Vamos lá, é nós. Primeiro eu dei nas contas pra ela. Nossa, será? Vai que é coisa pesada, eu não quero que ela se magoe também. Nossa senhora. Uma dó, café. Nós somos amigos dela, né? Apesar de tudo. Ah. Apesar de tudo, a gente não quer dela. Que medo, cara. Ficar aqui. Imagina. Vamos se esconder dela. Vamos se esconder da Jana. Vamos se esconder. Vamos se esconder da Jana. Vamos se esconder da Jana. Vamos se esconder aí. Eu acho que tem. A gente vai se machucar aí, Dani. Não, não, não. Ai, ai, ai. Se esconder da minha Jana. Vamos se esconder. Vem aqui. Vem aqui na minha frente. Vem aqui, ó. Vem aqui na frente. Ai, ai. Você pode se esconder. Você pode se esconder. Você pode se esconder. Shhh. Eu acho que nas a manhã. Ela me jora. Olha. Ela não pode virrar. Cadê? Tá perdida. Olha a grande pequena. Eu quero que ela não pode virrar. Cadinha dela, né? A gente ficou rindo porque tu não podia virrar. Vai com a manhã. Tira ali, ó. Ô Jana, tem que ter cuidado pra eles não te ver. Eu vou vir. Depois vai dela e tu vai pra mim de cada vez. Tá, tá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Caralho. Calma aqui. Nossa. Olha, olha. Tem uma caminha pra eles. Tem uma caminha pra eles. Ih, ah. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada. Tá aberta, não? Tem uma caminha, já. Vixi, tem que estar até cobertura, filho. Ih, é o ninho deles, tá? Não, é o ninho do... Do espiar. Você mesmo tá caçando coisa pra você. Espera. Espera. Espera, gente. Espera, gente. Vamos esperar, gente, não. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Calma. A gente tem que ver ela no flagra pra ver quem que é. Flávia. Vamos ver. Vamos ver. Devagarzinho, devagarzinho. Que doida. Imagina. O que vai ser? O que vai ser aqui? Quase. Quase. Ele veio pra casa. Hã? Não. Ai, 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 ai. Corre, corre. Cuidado. A gente tem que ver quem que é. A gente tem que ver quem que é. Isso aqui é fazendo festinha. É festinha. É festinha. É festinha de fazer um raio voada. Ei, por ali tem um portão. E por aqui... Não. Vai, Ana. Vai. Calma, não, não, não. Desse lado é pra se proteger. O Edson tá ali. Eu acho que deveria ser cá, tá? Uma de um lado, outra do outro. Não, vai do lado que eu vou dançar pra chegar junto. Vai lá, vai lá. Eu vou dançar. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vamos cuidar mesmo. Vai, mano, cara. Vai, velho. 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 Cuidado. Vai se machucar aqui, ó. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai pegar o mais caro, né, mano? Que coisa legal. Ô, dá um pra mim aí, Jonathan. Tá ali, Jonathan. Ó, galera. Era fácil ter cinco, né? Também cinco. Mas um não vai dividir. O dele não vai dividir. Pô, escolhe. Dá um aí pra mim, então. Ó, vamos lá. Ô, Jonathan, dá um pedaço aí. Não, mano. Não. Dá um pedaço aí, velho. É um banco de braço. É um banco de braço. Ô, dá um balinho de coque aí. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão ver pra mim. Aqui, mano. Aqui, daqui. Vamos sentar mais um quartinho, então. Senta lá. Depois vamos pegar uma grama. Senta lá. Dá, dá um pedaço. Senta lá. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. 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 Olha que... Vi. 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 Meu Deus do café! Meu Deus do café! Meu Deus do café! Meu Deus do café! Saúde aqui! Seu bosta! Eu sabia que tinha mulher aqui! Eu sabia que tinha mulher! Olha, é o torto! Tira daqui já! Me prenderam aqui essa velha! Pelo amor de Deus! É o torto! O cabelo lá, ó! Tira daqui, mano! Não aguento mais estar aqui dentro dessa jaula aí! Seu torto, por que você tava me escondendo? É o torto! Mas por que você tava me escondendo então? Pra ter que apagar a saída e não deixar o vinho aqui? E a mulher é a nossa mulher! Foi pior do que tu imaginava! É o que eu imaginava! Nossa! 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 Antes fosse, né? Pelo amor de Deus! Me ajuda, me ajuda! Sai da nossa casa, por favor! É cama! Trouxe comida aí na saída da nossa casa! Tem até cama! Tem até cama! É o ninho deles! Eles fizeram uma festa aqui ontem, tá? Fizeram uma festa aqui ontem! Fizeram uma festa também usando! É verdade! Fizeram uma festa! Tinha uma festa de cachaça aí no chão! Eu vi também o wallet e o restinho atrás! Tiana aqui, Geneb! Me ajuda a outra! Nossa, amor! Você tá nesse nível! Pegando torto! Fica pegando a cara pra você, vai! Vou pegar a piscina! Bora! Ah, não dá nada! É o torto! É o torto! Eu achei que era a outra mulher! Ah, tá bom! Oh, oh! Que picante! Joga nela! Joga nela! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não tem nada! Era para a gente jogar mesmo! Eu queria ir para a piscina! Meu pixel! Oh, eu tô com vergonha agora! Nossa, o torto! Tô torto, cara! Tô torturando torto, velho! Vocês estão namorando com o torto! namorando não 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 sai daqui eu achei que era uma mulher eu achei que era uma mulher sai daqui escrevi a casa para vocês fica para vocês que ela está na laguara eu tenho um outro vai sair fora vai vocês três deixa eu ficar deixa ela ir 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 agora tu vai a pé tu vai a pé perdeu Paulo sai sai perdeu deixa ela nossa nossa torta eu achei que era uma mulher e era um torto nossa foi pior ainda foi pior do que eu imaginava agora você tem que desculpa especial se não você vai não ele vai ficar morando aqui acho que agora você vai ficar morando aqui perdeu por de olho só que agora ele botou nós para a corredoria né vamos fazer o que? bom galera o vídeo foi esse me decepcionei graças a Deus eu não sei se eu agradeço olha que a mulher está fazendo xixi está mijando ela disse se eu agradeço o seu torto e não sou outra mulher ou se eu fico mais preocupada do que eu já estava deveria ficar mais preocupada agora vou pensar no jeito de me redimir né que eu asucinei ele achando que era uma mulher claro ele era um homem eles não estão usando torto eles estão só gravando é só para me irritar mas eu me escrepei eu vou ficar gravando claro... é igual que eles estão com eles eu vou pegar